Oi amores sejam bem-vindos à cozinha rápida e fácil hoje vou te ensinar a preparar este pão de hambúrguer na panificadora delicioso eu vou te passar os ingredientes e logo mais iniciaremos o preparo você vai precisar de 90 ml de água 90 ml de leite integral 30 ml de óleo 2 ovos meia colher de sopa de sal 3 colheres de sopa de açúcar meio quilo de farinha de trigo e 5 gramas de fermento biológico se o preparo é muito simples coloque na cuba da sua panificadora o óleo os ovos ligeiramente batidos o leite em temperatura ambiente a água em temperatura ambiente o açúcar o sal a farinha de trigo e por último adicione o fermento biológico seco agora você vai programar a sua panificadora no modo massa que vai demorar uma hora e meia entre bater a massa e esperar crescer quem estiver fazendo a mão agora deixa aquele descanso básico até a massa dobrar de volume uma hora e meia depois nós vamos modelar os nossos hambúrgueres e enfarinhando a bancada abrindo a massa com o rolo e cortando com o cortador de hambúrguer ou com alguma tampinha que você tenha aí disponível eu vou utilizar tampinha de temperos essa receita vai render 17 mini hambúrgueres aí é só colocar em assadeira untada e deixar crescer até dobrarem de volume antes de levar ao forno pincele com ovo batido e salpique gergelim e o tempo de forno vai variar de acordo com o tamanho dos seus hambúrgueres e a potência do seu forno mas é em torno de 30 minutos e o resultado vai ser este daqui espero que tenham gostado da dica de hoje se gostou deixa seu like curta compartilhe inscreva-se no canal beijos e até o próximo vídeo gente essa receita é maravilhosa eu vou deixar aqui para vocês uma pequena imagem do jantar que eu preparei com um bifinho de hambúrguer comprado uma fatia de queijo e esse pãozinho delicioso fica muito saboroso ao amanhecer eu comi este pão com manteiga ficou uma delícia continua fofinho faz aí e depois me conta aqui nos comentários e não deixa de te escrever no canal e compartilhar muito essa receita para me ajudar a chegar a 100 mil inscritos tenham todos um ótimo final de semana beijos e até o próximo vídeo